A CEINFRA entrou em contato com a nossa produção e disse que o pedido de realização da terraplenagem lá no Cidade Verde, segundo a etapa, está na lista de vias que vão receber esse serviço. Porém, a CEINFRA não deu prazo, né, pra quando esse serviço vai ser feito. Então vamos fazer o seguinte, CEINFRA, avisa pra gente quando esse serviço for feito. Aliás, os moradores vão dizer pra gente, a gente segue acompanhando, certo? E a gente mostra aqui, se foi feito, se não foi feito, a gente segue acompanhando. Bora ver agora o recadinho que a Andréa do Paraíba...